No Vale do Jequitionha, um homem de 21 anos foi preso com armas e drogas na região nordeste mineira. Foi na cidade de Genipapo de Minas. O sargento Ederson Christian fala sobre esta ocorrência. Durante a operação Salmo 23, a Guardação Policial de Genipapo de Minas recebeu ligação em telefone comunitário dando conta de que o indivíduo estaria realizando mercâncias de entorpecentes nas principais vias de acesso rural da cidade. Nesse sentido, foi elaborado um plano de ação pelos militares, sendo realizada a abordagem do autor. E em sua posse foram encontrados 20 finos de cocaína, uma quantidade substancial de maconha e em moeda corrente aproximadamente R$ 138. Em diálogo com o autor, questionado, o mesmo relatou a Guardação Policial em que sua residência possuía duas armas de fogo. Ao chegarmos em sua residência, foi possível encontrar uma espingarda calibre 12 e uma espingarda de fabricação artesanal, sendo os materiais apreendidos e levados à Delegacia de Polícia Civil para as medidas de praxe. Polícia Militar. Nossa profissão. Sua vida.